Oi, tudo bem? Espero muito, muito que sim. E hoje eu vim gravar um vídeo que eu acho muito bom, mas eu tenho um pouco de agonia. Espero muito que vocês gostem. É vidro. É daquele negocinho, sabe? Eu vou fazer... Isso aqui pode quebrar na minha boca, então dá o like, tá? Tchau, tchau. Tchau. Meu aparelho. Tchau. 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 Vamos lá. 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 E que vocês tenham relaxado um pouquinho e até o próximo ASMR aqui do canal.